Ela tá te esperando enquanto você tá aqui querendo Me dizendo que só eu te faço rir do jeito que cê gosta E o meu lençol tá com o seu cheiro E o seu perfume exala desespero Não é a primeira vez, cê sabe que eu sei o que você fez Diz pra mim como funciona essa vida dupla, você ri ou se apaixona Será que cê sente culpa? Será? 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 Chinga, tu madre pendejo Estoy cansado de darte consejos Não quero dinheiro Só se sincero comigo Não sou teu amigo Chinga, tu madre pendejo Estoy cansado de darte consejos Não quero dinheiro Só se sincero comigo Não sou teu amigo Terminou a fiesta, só tô aqui Nada aguento, nem sei que já quero ir Terminou a fiesta, só tô aqui Nada aguento, nem sei que já quero ir Para o carro na esquina Sou a parte secreta da sua vida Cada frase uma mentira Vai lá, vem o próximo da fila Diz pra mim como funciona essa vida dupla, você ri ou se apaixona Será que cê sente culpa? Não quero dinheiro Só se sincero comigo Não sou teu amigo Chinga, tu madre pendejo Estoy cansado de darte consejos Não quero dinheiro Só se sincero comigo Não sou teu amigo Terminou a fiesta, só tô aqui Planeado todo, nem sei que já quero ir Terminou a fiesta, só tô aqui Só tô aqui, só tô aqui Só tô aqui